Bom, vamos dar uma olhada aí em 5 teorias estranhas e bizarras em Sonic the Red Hog, hein? Vamos lá, canal Nostalgia dos Games, tá aqui, ó. Nostalgia, beleza? Existem muitas teorias em torno do ouriço azul da SEGA, umas que fazem muito sentido e outras que não tem nada a ver, que são mais é loucura dos fãs mesmo do que uma teoria propriamente dita. Porém, algumas teorias são tão estranhas e tão bizarras que merecem até um vídeo aqui e eu separei pelo menos 5 teorias pra você conhecer... Caramba, um Sonic... Peraí, 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 peraí. É um Sonic com um Z aqui, mano, no chapéu do Mario, nem um S, é um Z, mano. Tô curioso por essa teoria aqui do Sonic 64 Deep Web, mano. ...teoria bem bizarra mesmo. Lembrando que não foi eu quem criou essas teorias, na verdade foram fãs da série Sonic que tinham muito tempo de sobra e uma imaginação extremamente fértil. Então, se você... É o Sonic, né? É só deixar... Essas teorias viajadas tem que ter um cérebro, assim... É um vídeo mais... Privilegiado, né? ...contrair, combinado? Agora sim, bora pro vídeo. A primeira teoria de hoje fala diretamente sobre o ambiente em que o ouriço vive. No caso, as fases que ele costuma correr em alta velocidade. Você já deve ter reparado que as fases da série Sonic, com exceção daquelas fases finais que passam no mundo pós-apocalíptico e tal, se passam geralmente no meio da natureza. Sempre no meio do mato, sempre, né? Em algum ambiente da natureza. Pensando assim, todo ambiente ali deveria ser natural. A grama, as montanhas, os rios e tudo mais. Tudo deveria fazer parte da natureza. No entanto, não é isso que acontece, né? Todas as fases do ouriço tem rampas, túneis e até balanços e puleiros. Ou seja, não é um ambiente 100% natural. Tá, mas aí... Aí o Sonic e a galera dele que foi moldando o ambiente, entendeu? Eu acho que, tipo assim, o Sonic, ele gosta de estar lá... A gente consegue ver pelo primeiro filme mesmo do Sonic. Ali é o lar dele. Por que ele não ia interferir e criar rampas ali e fazer uns negócios legais pra ele poder se movimentar em alta velocidade, entendeu? Não deixa de ser natural, entendeu? Não sei. E sim, algo modificado por alguém, para que o Sonic ande sempre dentro daquele limite, dentro daquela pista e não saia correndo por aí, que nem um doido pelo mundo afora. Pois bem, essa teoria afirma que toda aventura de Sonic, na verdade, se passa dentro de uma gaiola, onde as fases cheiam... Gaiola, meu irmão? Então você tem que comprar uma gaiola em túnel, né, véi? Tamanho das fases, véi. Ô, Sonic ainda é conhecido por ser, tipo assim, um monte de rota que você consegue fazer pra fechar as fases. Reis de obstáculos, túneis e barreiras são apenas acessórios para que o ouriço em cativeiro possa fazer seus exercícios em paz. Tipo aquelas gaiolas de hamster. Então, no lugar do hamster, temos um ouriço correndo, fazendo exercício ali. Mas na cabeça dele, ele está naquelas fases, coletando os esmeraldas do caos. Tá, então o Sonic é basicamente um ouriço que comeu o cogumelo do Mario. Aí ele está brisado e ele acha que talvez o Robotnik, que é o dono dele, é um carinha careca lá, hipster, né? Um bigodão, assim, que trabalha numa agência de publicidade em Nova York. Ele é o Robotnik. É o cara do mal. E aí as rampas, as coisas, é o que o Sonic faz lá e é isso? Salvando os animais do doutor Ivo Robotnik. O jogo inteiro era tudo uma mentira e só corria ali mesmo na cabeça do Sonic. Essa teoria foi maluca o suficiente pra você? Mais ou menos. Bom, acredito que se algum ouriço algum dia ficar preso sozinho numa gaiola por um bom tempo, é bem provável que ele comece realmente a acreditar que é o Sonic. Vou dar uma alucinada. Uma das coisas que mais se ouvia falar nos anos 90 era a briga entre a Nintendo e a Sega. Sempre tinha um grupinho aqui e um grupinho ali brigando para ver quem era o melhor, o Sonic ou o Mario. Pra você ter ideia, até hoje, quando eu estou fazendo uma live, vários... E as fases da água? Então, é como se fosse um viveiro, né, mano? Na verdade, é tipo um zoológico, sei lá, pelo tamanho das fases, né? Todos os inscritos fazem essa mesma pergunta pra mim. Raul, Sonic ou Mario? Sonic ou Mario? Quase 30 anos se passaram e a discussão nunca termina. Porém, já em 1991, quando foi lançado Sonic the Hedgehog 1 para o Mega Drive, já existia um easter egg numa certa fase lá, que colocava uma dúvida sobre uma possível aliança entre a empresa do encanador bigodudo, o Mario, né, e a empresa do ouriço supersônico. E eu já vou estar explicando certinho essa teoria. Em Sonic the Hedgehog 1, mais especificamente na Marble Zone, bem no comecinho ali mesmo da fase, tem uma escultura que... Ah, ok, ok, já sei o que ele vai falar. Isso aqui parece um rosto do Mario. Aqui a orelha, aqui os olhinhos, aqui um cabelinho e o bigode aqui, mano. ...brigou jogadores por anos, fazendo eles pensarem que ali estaria estampada a imagem do Mario. É, isso mesmo. O bigodudo encanador da Nintendo no jogo Sonic the Hedgehog da Sega. Eu não sei vocês, mas eu realmente estou vendo o rosto do Mario ali. Só falta pintar um pouco ali e colorir. Então, são dois leões de frente, né? Ó, aqui é um leão, a pata dele aqui, o rabo do leão aqui, ó. E aqui é tipo uma fonte, né? E aí tem um leão aqui e um leão aqui. Não, nada a ver, irmão. Nossa, lá vem, lá vem. O Lucas mandou que é certeza que foi proposital. Eu acho que não, mano. Eu acho que não, não. Eu acho que foi um leão, mano. Eu acho que foi um leão. Não sei. Mano, é a mesma coisa que o Vasco meter uma referência ao Flamengo no uniforme, mano. Não, é proposital. Nada a ver, meu irmão. Pô, vai botar o rival na tua parada, velho? Vai vendo a loucura dessa teoria. Nada a ver isso aí, nada a ver. Aí, né, já que quanto mais rivalidade, mais os próprios jogadores se organizam um contra os outros e compram mais jogos, né? Os que gostam do Sonic jogam mais Sonic. Os que gostam do Mario jogam mais Mario. Enquanto a Sega e Nintendo eram grandes parceiras. Eita, essa teoria foi longe demais mesmo. É, viagem. Mas sei não. O que você acha? É tudo isso mesmo? Ou é só uma mera coincidência a cara do Mario estampada no primeiro jogo do Sonic? Comenta aí e bora pra próxima teoria. Ah, cagar no mato, Lucas. É a união flasco, né? Tô sabendo que você gosta da união flasco. Partindo para Sonic the Hedgehog 2, tem uma teoria sobre o porquê Tails está sempre na cola do Sonic e nunca perde ele de vista. Se você já jogou o segundo jogo da série, tá ligado que o Tails sempre está acompanhando o Ouriço. E mesmo se perdendo algumas vezes dele, ficando para trás, o Tails sempre dá um jeitinho de alcançar o Sonic novamente. Nunca perde o Ouriço de vista. Sabendo disso e sabendo que Tails é um personagem super inteligente e entendedor do mundo da eletrônica e computação, há uma teoria que diz que Tails secretamente implantou um rastreador no corpo do Sonic. Botou um GPS no botico. É isso que você quer me dizer? Por isso, ele nunca perde o Sonic de vista. Não importa o quão rápido, o quão ágil ou o quão longe lá na frente o Sonic esteja do Tails, a raposa de duas caudas sempre vai alcançar o Ouriço no lugar exato e bem rápido, pois o Tails segue o rastro do protagonista via GPS. Mais louco que isso, só se implantasse um chip no cérebro, né? E eu avisei para vocês que as teorias seriam bem estranhas e bem bizarras. Sabe por que o Tails segue o Sonic? Porque é um videogame, mano! É um videogame! É um Ouriço azul e uma raposa de tênis, mano! É um videogame! É um jogo! É um videojogo! É entretenimento! Quer vida real, mano? Vai para a Amazônia! Meu Deus, o cara quer achar bagulho em tudo, velho! Suco de calabresa! Simplesmente, suco de calabresa! Na vida real, sabemos que o Ouriço Supersônico não existe. Os Ouriços, de verdade mesmo, são bem diferentes. E, obviamente, não são azuis. Porém, dentro dos videogames, ele é real sim. Tem dezenas de jogos famosos desde os anos 90. Mas e se eu te disser que existe uma teoria que sugere que o Sonic e sua turma de Ouriços e outros animais não existem e nunca existiram? Mas isso não é teoria, velho! É um videogame! Ele não existe, velho! Ele não existe! Olha, olha, olha! Dá um spoiler para vocês, pô! O Sonic não existe! Vocês acreditam? Eu acredito! Acredito! A teoria diz que o único personagem verdadeiro mesmo da série... O Robotnik! O Sonic é o Eggman e que ele está provavelmente bem velhinho em um parque ou algum lugar com muitas crianças brincando. E na cabeça do Eggman, ele fantasia que aquelas crianças que estão brincando ali no parque, correndo por ali, são o Sonic, a Amy, o Tails, o Knuckles e toda a turma. Simplesmente um velho doente, mano. É isso. Essa é a teoria do Sonic, mano. Quem será que é o Sonic? É o namorado do Friday Night Funkin' que estava no parque, velho? É tipo assim. O velhinho do Eggman vê as crianças correndo e brincando no parque e na cabeça dele imagina que essas crianças... É o velho da van, mano! Isso. Os que estão correndo ali em busca de esmeraldas do caos e tal. Quando na verdade é tudo coisa da imaginação do Eggman. É cada coisa que os fãs inventam. Essa teoria é tão viajada que deve ter ido lá para a dimensão da Blaze the Cat. Imagina só o Eggman, Motilzão, vendo crianças brincarem, imaginando que aquelas crianças são ouri... Tá, mas e o Sonic 2006, mano? Aí é tipo, algumas crianças são a alucinação e outras não. E aí a criança beija a outra criança no final, que é o Sonic lá no final de 2006, mano. Ou esse Eggman já está gaga ou o criador da teoria que está, pois essa teoria com certeza é bem estranha e bem bizarra. E já teve um vídeo aqui no canal onde eu falei das coisas mais terríveis que o Sonic já fez. O bichinho não é tão santinho assim como imaginávamos. Mas naquele vídeo eu não acrescentei esse fato que eu irei falar agora. Pois justamente se tratava de uma teoria que dizia que o Sonic, na verdade, não é esse herói que todos nós conhecemos. E sim, o verdadeiro vilão. Vamos lá. Quero ver, quero ver isso aí. ...Nuckles na fase Hayden Palace. Existe uma gravura na parede, ou um tapete desenhado, sei lá, esse quadro gigante na parede aí. E tem um desenho lá que conta uma parte do passado do Sonic e do Eggman. Ali, enquanto você luta com o Knuckles, a imagem fica totalmente à mostra. Você vê ela ali por alguns minutos. Por quê? Por quê? O Knuckles que está na mão dele, enquanto o Sonic é o cara das coisas terríveis e está tentando roubar a Esmeralda do Caos. Bem nada a ver, né? Mas espere que tem mais. No início do jogo, vocês estão ligados, né? Que em Sonic 3 em Knuckles, a história diz que Eggman engana o Knuckles para roubar a sua Esmeralda, a Esmeralda Mestre. E, segundo a teoria, o Knuckles não foi enganado pelo Eggman. Ele acreditou porque realmente o Eggman estava dizendo a verdade. O Sonic era o verdadeiro vilão. Tá, por quê, mano? Os fãs acabam criando ao longo dos anos, né? Mesmo assim, é uma teoria bastante absurda. A imaginação do criador foi bem longe. Baseado no nada. No nada. Tem um quadro que tem o Robotnik e o Sonic. Baseado no quadro, eles falaram que o Robotnik é do bem e o Sonic é do mal. Baseado no quadro, que é um doi brigando. Mas o que tem no quadro? Se fosse o Sonic capeta e o Robotnik anjinho? Oh, aí você concorda, né, pô? Mas eu não entendi. Não entendi. Daí nem foi nada. Se você concorda com alguma dessas teoria, acha que alguma fez sentido? Não! Você acredita que todos esses teóricos de plantão são tudo malucos? Sim! Tudo isso não passa de baboseia. Estolho confirmado. Estolho confirmado. Ou com a sua teoria, beleza? E claro, antes... Tá maluco. Você tá maluco. As piores teorias já inventadas pelo cérebro do ser humano.